Joguei as mãos, as fotos não lhe chegaram Que eu consigo assim fazer Não tinha nem coragem, amém Tô vendo sempre que me pode salvar Tô inventando lugar pra não te ver Porque tem tantos convites pra te ver Me dá favor a beber Beber é a conversão pra você Meu coração quando o meu sempirei E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não entendo Se a casa de muito grana Chegar ou volta pra mim Pra guiar-me Dizendo ainda te amo Eu ninguém que sabe que eu te perdi Aqui é o meu Aqui é o meu Falou que é a divulgações O canal que nós temos Falou que é o Diego Lima Tchau, tchau Fala que meu coração tem Sarfador, tatu É melhor que beber Tô inventando lugar pra não te ver Tu rejeitando os convites pra não ver Não tô nem falando Tchau, tchau O meu coração quando o meu sempirei E só pra te avisar Mas essa noite eu te ligar Não atenta Seu trans é de madrugada Se ganhou ou volta pra mim Aqui é o meu O meu aniversário é dele Aqui mata ele Aqui é o meu Aqui é o meu Dizendo Seu trans é de madrugada Rocha pai Toca, menino Aqui é o meu Aqui é o meu No chão, no chão, no chão Se a casa de muito grana Chegar ou volta pra mim Dizendo ainda te amo Ver alguém que sabe que eu te perdi Segura essa expressão, segura Já que ele pegou champanhe Estoura o champanhe, é tudo da vida Pode ser? Pode ser, Humberto? Estoura o champanhe, pedi, pedi, pedi pra parar